Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu bilhão. Ô, bebê, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Não, bota aqui no meu barraco, traje de fazer a dor, no cerrão dos coisos, olha bandido dizendo que para não parar. O gelé, olha banhoso pedindo pra mim, para não parar. E eu, tô com saudade de vida, chalou, que a gente de ele vira, chalou, que a gente de ele vira. O gelé, olha banhoso pedindo pra mim, para não parar, para não parar, porque não me sai da mente, não. O gelé, olha banhoso pedindo pra mim, para não parar, porque não me sai da mente, não. O gelé, olha banhoso pedindo pra não parar, porque não me sai da mente, não. Não, bota aqui no meu barraco, traje de fazer a dor, no cerrão dos coisos, olha bandido dizendo que para não parar. O gelé, olha banhoso pedindo pra mim, para não parar. Eu, tô com saudade de vida, chalou, que a gente de ele vira, chalou, que a gente de ele vira. Eu, tô com saudade de vida, chalou, que a gente de ele vira, chalou, que a gente de ele vira. Eu, tô com saudade de vida, chalou, que a gente de ele vira, chalou, que a gente de ele vira, chalou, que a gente de ele vira.